Um caso absurdo aconteceu em governador Valadares. Um homem de 32 anos, ele ameaçou a mãe, pegou o documento de medida protetiva solicitado pela polícia civil à justiça e fez no papel uma espécie de cigarro pra fumar maconha. Me conta sobre isso aí, Tomás. Mônico, esse caso aconteceu lá no bairro de Santa Helena, Rua Juiz de Fora, um bairro onde a gente conhece muito bem, tem vários amigos e também onde já cresci, foi minha infância passada, boa parte, no bairro de Santa Helena. Infelizmente, esse caso foi registrado, Nico, porque esse homem, segundo informações, a polícia descobriu que ele já tinha uma medida protetiva. A mãe dele, de 55 anos, mantinha essa medida protetiva em casa e ele não poderia chegar próximo a ela, nem mesmo dentro da casa. Segundo informações, na noite de ontem, ele chegou, aliás, ontem, né, ele chegou e ameaçou essa mulher, de 55 anos, pegou a medida protetiva, o papel da mão dela, disse que enrolou um cigarro e falou com ela que se ela contasse alguma coisa ou confiasse tanto naquela medida protetiva, né, às vezes ela achou que era só um papel, né, mas não é assim não. Aí falou que iria botar fogo nela e na casa. Mas aí, Nico, depois desse aborrecimento, ele foi dormir, a mulher, lógico, acionou a polícia e chegou de prontidão e cumpriu a prisão desse homem que foi encaminhado para a delegacia e agora vai ter que responder, né, sob a medida protetiva que foi lesada a esse mandato, não pode chegar a 800 metros, 100 metros da casa da mãe, foi descumprida, agora vai ter que cumprir. É, e tem uma assinatura do juiz aí, né, ele não rasgou, não enrolou só um papel não, Tomás. Ele enrolou um papel que tem um brasão no Tribunal de Justiça, é, que tem pedido de delegado, tem assinatura de juiz e por aí vai, né, Tomás? Nico, é, infelizmente, né, às vezes a pessoa tenta ser superior à lei, mas isso não funciona. Foi o que a polícia relatou ontem no boletim de ocorrência. É, e o pior de tudo, né, é se tratando de mãe, né, Tomás? Mas a gente trata com tanta, com tanta devoção, né, mãe pra gente é mais que um instituto, né, é quase que uma divindade, né, mãe é... Divindade. É, mãe é um ser supremo, que é isso, não brinca com essas coisas não, misericórdia.